Olá amigos, pessoal, olha só essa imagem que foi captada aqui na sombra no muro da padaria aqui. Parece nitidamente a imagem de Jesus Cristo, pessoal. Vejam só o vídeo que nós fizemos aqui dessa imagem da sombra na parede aqui da padaria. Olha só a imagem aqui, tá vendo? A sombra da árvore refletida aí na parede da padaria criou perfeitamente esse rosto de Jesus Cristo. Olha só como é que é bonito, né? A imagem é muito perfeita, muito bonita. Olha só, os olhos, a boca, até a barba, né? A sombra, o cabelo comprido. Isso aí foi na padaria, na parede da padaria que perto de casa, a minha esposa que viu aí, que encostei o carro e a padaria. Aí ela olhou e olha só aquela sombra ali. Quando eu vi aquilo, eu tive que filmar, né? Pra estar colocando aqui no canal pra dividir com vocês essa imagem tão bonita. Olha só, muito perfeita. Não tem como não reconhecer o rosto de Jesus Cristo, né? Mesmo nessa imagem aí, né? Na sombra refletida na parede. Aí, ó, pra quem não conseguiu identificar, tá aí, ó. Essa é a imagem, tá vendo? Os olhos, nariz, a boca, o cabelo comprido, a barba, né? A imagem tá desse jeito na parede, deitada assim, né? Olhando pra baixo. Mas, quando a gente vira a imagem pra cima, fica mais fácil ainda de identificar, tá vendo? O cabelo lá em cima, o cabelo caindo na testa até dele, os olhos, a sobrancelha, boca, nariz, o queixo. O cabelo comprido, barba, muito, muito bonito. Ficou muito perfeito essa imagem. Eu tive que filmar pra estar dividindo aqui com os amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E não se esqueçam de ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí